Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Hoje a gente tá aqui tá no pátio aqui na delegacia pra poder fazer algumas hordas aí tá Mostrar pra vocês como é que funciona aqui este local tá Primeiramente um grande salve aí para o GB18 Gustavo tá, ele que me pediu este vídeo Pra eu completar até a onda número 20 tá galera Eu tô trazendo algumas granadas aqui tá É necessário pra poder fazer Aqui eu não encontrei nenhum bug tá galera É infelizmente tinha um bug aqui da moto aqui mas já foi retirado tá É então vamos tentar aí chegar até a horda 20 ou passar dela né Vamos ver aí tá, eu não quero gastar muitas armas aqui Então vamos clicar em começar, a primeira horda é tranquilo tá galera Vem esses zumbizinhos aqui que são de boa tá Vamos ver aqui, vai todo pra carteirinha marrom né Vamos pra segunda tá Não, não é muito tranquilo tá essas primeiras hordas aqui É a partir das 5 que começa a, digamos assim, ficar mais difícil tá, por conta dos bombásticos tá galera Vamos aqui chamar mais uma Eu acho que eu não vou gastar as armas não porque no Forte Moss Se eu não me engano pede pra gente colocar umas armas lá Não sei se pede o Glock É bom a gente usar as armas que já estão acabando né Eu não vou colocar uma arma novinha lá né Então vamos gastar elas aqui, beleza Deixa eu colocar mais uma aqui embaixo Tá Onda número 4 Ó galera, eu não aconselho vocês a usarem arma branca aqui não tá Só tenta evitar o soco desse cara mano É que ele chega em... Ele chega e dá aquele gritão né, que te paralisa Então esse cara ele é muito chato Tirando que ele dá mais dano em você tá Mas o bom é as vezes... Opa, vamos lá, beleza Agora dá pra gente matar ele de longe Tranquilo tá É... deixa eu já usar essa habilidade aqui É... pra ela já ir carregando aqui tá Pera aí, como é que eu tô de arma aqui Tá bom tá Na onda 5 eu coloco uma M4 tá Porque vai vir o explosivo Ah não, já veio já um zumbi explosivo aqui tá galera Ó, já... ah não, a gente já tá na onda 5 né Mas tudo bem, não tem problema Opa Já elimina esse aqui Zumbi explosivo vai explodir agora Esse briguento, opa, não pega não Quase hein galera Toma cuidado tá Que aquilo ali paralisa ali mano É... é fatal tá Opa Não acertou Besta Tá pensando que eu tô mostrando na sua né Ó, aqui também um mortineiro Zumbi chato do caramba tá É... vou trocar aqui pra Uma M16 E já vou colocar uma granada aqui tá É... não... Eu creio que não vai precisar usar Mas já vou deixar ela aqui já no pente já né Engatilhada E vamos que vamos chamar outra horda aqui tá Da 6 Já veio... Eu zumbi explosivo Mas é um só Então dá pra gente Ó lá ó Dá pra gente Bater de frente Tá, corre um pouquinho Vamos correr Isso Aqui não tem essa tá galera Tem que correr bastante Porque os zumbis aqui é... são frenéticos Nossa, já vi tudo que tem aqueles frenéticos que correm aqui mano Aí ia ser sinistro hein Opa Explode pra lá O oficial zumbi... opa Estão querendo prender a gente Mas não vai conseguir Tá Ó lá Agora só ficou esses dois bunda mole aqui Opa Fica por aí mesmo Ele enche energia quando bate na gente Tá galera Ô caramba Tá Fica por aí mesmo Já era Ele vai ficando mais lento depois Ó Já era também Eliminado Então deixa eu colocar Outra arma aqui Vamos encher a nossa vida Né Claro Show de bola Mais uma Começar Aqui eu já vou esperar Já ele tacar uma granada Tá ó Opa Sendo que nem veio Mas já eliminamos aqueles ali Tá Até que a granada saí Tá Ó lá Já explodiu todo mundo Por isso que é bom ter bastante granada aqui Tá galera Mano A pessoa começou a latir ali Espero que não Incomode Tá Beleza Já eliminamos aqui também Mais uma onda Ó A granadinha Explodiu Show de bola Tá Mano Super fácil Com a granada Tá Ó Só vem um explosivo Vamos tentar bater de frente Tá Aê Sempre mantendo O sangue cheio Tá Ó Opa Haha Moleque Tá pensando que vai me pegar né Aê Beleza Eu não sei por que tá travando aqui Mano O celular não trava Mas Antes quando eu jogava no ultra Agora que eu tô jogando com as É Configurações Menores Tá acontecendo isso Tá Beleza Olha lá Ele vai Ficar lento agora Já era Morreu Ah Colocar a pistolinha aqui Tira o escudo da cara Isso Tira o escudo Show de bola Show de bola Beleza Mais uma Ó Viu só um explosivo também Então vamos mantendo assim Eita Travando um pouquinho Mas vamos que vamos Não tem segredo Opa Beleza Beleza Ó lá Show Então vou pausar aqui o vídeo aqui E vou colocar ele Ele já no meu PC Tá Pra liberar um pouco de espaço No meu celular Beleza Beleza galera Voltamos então Vamos pra mais uma onda Eu tinha removi o vídeo Já do celular Mas eu queria que não seja isso Meu celular tem Ele é bom Tá com bastante memória Comentem aí Tá galera Se depois dessa atualização aí O jogo começou a ficar mais pesado Tá galera Tá travando em partes aqui Que não precisa Ó Deixa eu já tacar a granada aqui Tá Já eliminamos aqueles ali Tá acertando o mortineiro Vem cá Beleza Show de bola Já eliminamos mais um E vamos chamar mais uma onda Tá Ó Já tá começando já Beleza Aqui veio três Opa Quase fomos Toma cuidado galera Como quase fomos nessa Tá Beleza Show de bola O mordedor faminto Show de bola O zumbi mortineiro Recebo que é seu Tá Olha lá Show de bola Deixa eu ver como é que tá Minha roupa Minha roupa ainda aguenta bem Tá É Deixa eu colocar uma cara Aqui pra gente É Não vê muito explosivo não Por isso que eu gosto Dessa habilidade Opa Só não pode deixar Todas Eles Virem em cima Da gente Gente Tá Beleza Já eliminamos eles Tá Vamos ver o que veio aqui Na habilidade Habilidade de pesca Show de bola Tá Nossa Travando pra caramba Mano Agora vai vir bastante explosiva A gente vai tacar Beleza Toma cuidado Tá Galera Pra não Não Sofrer com a explosão Ali Tá Beleza 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 Aqui tá muito Tá muito ruim De fazer esse pátio Aqui Tá galera Eu não sei se é porque Eu tô gravando Qual que foi Mas tá muito ruim Aqui galera Vamos pra mais uma Deixa eu só ver Aqui Eita Agora deu bastante Deixa eu tacar aqui Olha lá Beleza Esse é o esquema Tá galera Olha lá Já eliminou Vamos eliminar esses aqui Opa Quase Ah esse aqui é oficial zumbi Pra você que era explosivo Então toma Acho que eu tô correndo Pensando que é explosivo Tá Deixa eu já colocar Essa arma aqui E trocar essa roupa Eita Agora veio bastante Explosiva Tá Já explodiu tudo Só ficou esse daqui Tá Já era Esse aqui também já era Você também já era Tá E show de bola Tá galera Olha lá Mano Com granada É Mano É sucesso Isso aqui Dá pra gente chegar longe Eu vou só até a onda 20 Tá galera Porque tá Travando Pá dedéu Isso aqui Você não tem noção Comentem aí Se tá Se tá assim Pra vocês Tá Pra mim Mano Só tá assim Na da degacia Tá Ó Beleza Nossa Pior que fechou A gente aqui Vamos lá Já elimine esses aqui Vou encher aqui O sangue E vamos para A onda 20 Tá galera Onda 20 Pera aí Deixa eu Eu Comer aqui Pra não ficar com sede Eita Nazarente Beleza Vamos já Eliminar Esses aqui Esses mortineiros Odeio eles Tá No bunker bravo Lá Meu pai amado Esses bichos É chato Hein Conseguimos Conseguimos Chegar Aqui Até a onda 20 Tá É Vamos fazer Mais uma Que eu tô Com a granada Aqui Tá Deixa eu Colocar Uma outra Arma Aqui Tá Já vou Tacar Essa granada Mano Não precisava Nem usar Ela Tá Mas Deixa eu Já usar A última Mesmo Já usei Todas as Granadas Então Vamos colocar Aqui Então é Sempre bom Você guardar Essas granadas Pra Fazer Aqui A delegacia Tá galera Não gasta Em outro lugar Não Não gasta Pescando Eu gastei Algumas Pescando Mas só Pra mostrar Que dá Pra pescar Tá Com a Granada Mas não Não use Ela lá Tá galera Agora não sei Se tá Travando Por conta Desses Corpos Que estão No chão Também Né Comentem Aí Tá Mas Finalizamos Aí Chegamos Na onda 21 Tá Deixa eu Colocar Essas Armas Aqui Vamos Ver O que O jogo Nos Deu Né Galera Beleza Então 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 Foram Essas Todas As Carteiras Que A gente Conseguiu Tá Foi Bem Pouco Tá Eu Já Tenho Já Algumas Aqui Dá Pra Fazer A troca Ali Por Por Outras Tá Pra Você Tá Querendo Vim Aqui Pra Conseguir Carteiras Azul Carteiras Roxas Tá Carteira Azul Só Vai Começar A Dropar Ali Depois Da 25 Tá Galera Se Você É Iniciante Nunca É Iniciante Ainda Você Consegue Tá Essas Carteiras Nas Primeiras Ondas Opa Deixa eu Eliminar Esses Caras Aqui Tá É capaz Que Elas Dropem Tá Mas Só Que Eu Já Vim Bastante Aqui Né Galera Então Por Isso Que Fica Mais Difícil O jogo Vai Deixando Mais Difícil Pra Você É Só Você Vim Aqui Tá Eu Tô Com 30 Vou Trocar Por 3 Verde Tá E Vou Trocar Por Uma Azul Aqui Tá Então Tô Com Um Azul 3 Verde E Vou Colocar Aqui Tá Vamos Abrir Pra Ver O Que 10 Tampinhas Aí Tá Pra Quem Tá Com Dúvidas De Onde Consegue Tampinhas Aí Onde Está De Gratuitamente Tá Aqui Tem Mais 5 Tampinhas É Racha Cuca Outra Modificação Repetida Tá É Vamos Ver Aqui Show De Bola Tá Não Veio Repetida Show Ó Veio Mais 5 Tampinhas Tá E Aqui A Mesma Coisa Tá Galera Então Ó Mais Uma Modificação Repetida Então Ó A gente Consegue Juntar Com Essas Tampinhas E O Bug Que Tem No Canal Tá Você Consegue Bastante Só Com Essas Tampinhas Aqui Tá É É Bom Você Juntar Mais Mas Com Essas Tampinhas Você Já Consegue Então Esse Foi o Vídeo De Hoje Tá Eu Não Fiz Até A Onda 99 Porque É Muito Longo O Víde Precisa De Bastante Granada Mas O Intuito Do Vídeo Foi Mostrar Como Você Consegue Fazer As Ondas Facilmente É Necessário Que Você Use Granadas E Uma Arma Boa E Uma Habilidade Para Poder Estar Se Esquivando Dos Zumbis Aqui Mesmo Já Está Bem Melhor Eu Acredito Que Era Por Conta Lá Dos Corpos No Chão Que Estava Travando Mas Comente O que você achou Não deixe De É 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